Música Os 110 anos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná foram celebrados em uma sessão solene, no plenário da Assembleia Legislativa. Hoje somos a única universidade tecnológica do Brasil, a universidade que mais oferta vagas de engenharia dentro das instituições públicas do Brasil, enfim, é uma instituição que transforma e transforma a vida de muitas pessoas. Nós estamos em 13 cidades, todas as regiões do Paraná têm um campus da UTF-PR e é um momento importante, a educação é um diferencial em todas as cidades que temos campus. E isso faz o Paraná avançar e ser esse estado diferente que realmente é um dos mais importantes do Brasil. Gestores, professores, alunos e ex-alunos da universidade, além de representantes de instituições privadas e do Executivo do Estado, participaram das homenagens. Muito merecido, aquilo que era antes a UTF-PR, parte dos institutos federais que existiam no Brasil antigamente, que completa hoje 110 anos. Então, muito merecido. Nós precisamos celebrar, mas também celebrar de formas diferentes, dando o apoio que a educação precisa. Uma universidade com estrutura sólida, com uma característica muito importante, que é voltada para o desenvolvimento regional, uma universidade voltada à tecnologia, à inovação, à construção de um Paraná melhor, de um Paraná forte. E é o que todos nós desejamos, os parabéns ao UTF-PR e a todos aqueles que construíram esses 110 anos de história, esses 110 anos de ensino, educação e de serviços prestados a todo o povo paranaense. Sessão solene com direito às melodias clássicas da Camerata da Instituição. A UTF-PR foi fundada em setembro de 1909 como Escola de Aprendizes. Vira universidade em 2005. É mantida pelo governo federal. E além da formação técnica integrada, oferece cursos de graduação e de especialização em diversas áreas do conhecimento, em pelo menos 13 campos universitários espalhados pelo Paraná. Gratidão a essa Casa de Leis, sabe, a todos os deputados do Estado do Paraná, em especial o deputado Amaro, que fez a proposição, pelos 110 anos, da instituição UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a única do país. Nós temos uma história centenária, com toda a parte do ensino, da pesquisa, da extensão, e junto com a sociedade, com o meio produtivo, com o setor produtivo, com a indústria. Queremos fazer mais. Ainda durante o encontro proposto pelo deputado Alexandre Amaro, diversos servidores foram homenageados. E os Correios lançaram um selo personalizado em comemoração aos 110 anos da Universidade Tecnológica Federal do Estado. Quando nós fomos procurados por eles, conversamos, ganhamos o livro, inclusive, dos 100 anos, que eu achei uma história muito interessante, e tivemos essa oportunidade de fazer essa proposição desses 110 anos. E como você bem disse, quantas pessoas se formaram ali no antigo Cefete, quanto contribuiu para o Estado do Paraná, eu acho que merece esse reconhecimento. Tudo que é bom, a gente tem que reconhecer, a gente tem que dar o devido valor. Hoje nós vemos aí uma briga muito grande nas universidades, nos colégios, tantas situações adversas, e a UTF-PR, ela cresceu nesses 110 anos, ela formou muitas pessoas nesses 110 anos, e hoje os seus reitores, e hoje as pessoas que fazem parte, merecem ser homenageadas, os professores, os alunos, e todos aqueles que construíram essa belíssima história. Música 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 Música